Vamos lá pessoal, teste para ver o raiamento do cano através de um disparo aqui no balde de água, espero que eu não fure o balde de água, se não me mata. Vamos lá, primeiro eu vou com a Kral. A município que eu vou utilizar é o Exact, para garantir que eu vejo um pouco mais baixo. Vamos lá, com a Kral, tiro no balde. Agora com a GAMUS CFX, tiro no balde. Infelizmente, eu acho que furou o balde, eu atirei muito próximo. Mas ainda tem água, vou continuar com o teste. Olha o prejuízo. Furou o balde. Minha mulher vai me matar. Crampo de água. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL